Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo Mas chegou o nosso brinquedinho, a lavadora de alta pressão VLP 1800 da Vulcan Pra nós adiantarmos aqui essa filmagem, nós já tiramos da caixa E aqui quero lhe mostrar o que que vem aqui A pistola, os conectores, ó, é fácil de montar Pronto, já está montado aqui a minha pistola Aqui o lança-sabão, o shampoo E aqui A nossa mangueira, que eu já tirei também, já desenrolei Pra adiantar também a nossa filmagem, não ficar um vídeo muito longo E aqui, encosta mais um pouquinho aqui Já tirei as tampinhas também pra me facilitar aqui, no caso, essa daqui é da água Já coloquei a mangueira Você encaixa, coloca ela aqui, encaixa aqui e aperta E só ligar na torneira Essa daqui, ó, você tira o conectorzinho Não, essa daqui na verdade é da pistola Aqui, não prestei atenção E esse lado daqui, ó, você conecta aqui Então, como você viu aí Gosta mais um pouquinho aqui, por favor Então, esse é o da água Esse é o da pistola Já está conectado aqui, ó No caso Aqui, ó Bem longo o fio Muito bom Quero aproveitar e parabenizar Aí a loja do mecânico, né Nós pedimos dia 29 Ou foi dia 30 E chegou dia 6 de novembro Né, foi rápido pela transportadora Então, quero parabenizar aí A loja do mecânico A transportadora que entregou com a rapidez E o material aqui, ó Chega mais um pouquinho A carcaça Dessa lavadora de alta pressão da Vulcan É muito boa Material de excelência, viu E quero dizer pra vocês também Que eles trabalharam assim Com eficiência no motor Não é motor universal Ele é motor indução Então, vai durar bem mais Então, quero parabenizar vocês aí A eficiência O botão aqui Liga, desliga Né, trabalharam assim Não economizaram As rodinhas aqui, ó De excelência Então, quero parabenizar A todos que trabalharam aí Né, na elaboração dessa máquina Eles estão de parabéns Né, vou estar usando E vou fazer outro vídeo pra vocês Mostrando aí nós Usando ela, lavando o carro Né, então você Que não é inscrito no nosso canal Se inscreva aí Lacerda Pinturas Ao final da obra A gente aproveita E dá aquela lavada E deixa tudo limpinho Então, um abraço A todos vocês Tchau Tchau